A primeira coisa que a gente fez, e é um caminho que, acho que você costuma fazer isso, no nosso escritório é um pouco assim, de buscar essas referências no próprio lugar, de ser uma arquitetura genuína, de ser que carregue esses emblemas, esses símbolos que são tão expressivos. Então o primeiro olhar foi percorrer o bairro, tirar foto de todos os edifícios, desde os novos até as provocações que poderiam ser elementos que fizessem o início desse projeto, a construção desse edifício. E aí a gente tentou fazer uma compilação disso tudo, acho que um pouco do nosso desenho é esse, esse edifício surge um pouquinho disso, dessa valorização desses elementos emblemáticos, mas utilizados agora de forma mais contemporânea do material que a gente traz. As inspirações foram um bairro, senti o bairro. É claro que a gente tem, a gente está em 2018, a arquitetura tem que falar para o futuro, um edifício não é para hoje, é para amanhã, para depois de amanhã, para gerações. São duas torres posadas sobre uma base, então ele já tem uma questão da verticalidade, a questão da torre, então são elementos importantes da arquitetura, e a gente veste isso de uma forma que se adapta a esse bairro. Eu acho que ser icônico está um pouco nisso, não é só ser o extravagante, mas estar o adequado para aquele lugar e a gente é o que a gente pensa, é a força que a gente tem na arquitetura. E eu acho que é importante isso nesse projeto. Esse edifício residencial, ele tem uma base, que é uma base comercial, que ativa toda uma região, ou seja, tem o Largo do Machado, essa é uma área contiga ao Largo do Machado, que estende essa questão da experiência do lugar. Então vão ser bares, restaurantes, um comércio que completa esse circuito e torna muito mais vivo essa parte da cidade. Então é interessante que a gente faz alguns outros resgates. É genuíno do Flamengo, eu mesmo conserto minha roupa numa dessas galerias que são os entre-quadras, galerias comerciais que atravessam as quadras. A gente também tem isso nesse projeto. Ou seja, a gente sai ali um pouco de trás do IAB, do lado do IAB, na Rua 2 de Dezembro, e atravessa até chegar atrás ali do Cinema São Luís. E é na frente do nosso edifício, já nesse conjunto de lojas. Então a gente respeita muito esse lugar onde está. Eu acho que isso é o principal, respeito pela cidade. Então respeito pelo seu habitante, então ter luz. O comércio vai dar essa ativação. E a gente traz então a loja para cumprir essa parte da ativação. A gente traz a arte que complementa essa quadra e forma esse conjunto tão pulsante para todo o embasamento do edifício. A gente conheceu um tempo atrás o Marcelo Lamarca, que é um grafiteiro da cidade, e que traz essa suavidade das linhas curvas, que eu acho que combinam tão bem com o Rio de Janeiro. E a gente fez esse convite para ele, ele ficou meio não sabia, vamos lá, vamos... E a gente teve um trabalho bastante bacana de trazer isso para o edifício. O grafite que estava ali, eu acho que talvez seja um pouco desse olhar contemporâneo. O grafite estava exposto como manifesto no muro. Agora ele vira a arte, mas reverte-se para a cidade. Então eu acho que é um pouco desse olhar contemporâneo, né? Uma área que é uma área de lazer bastante genuína. Um parque em cima dessa base, ele é bom para fora e ele é bom para dentro. Então a gente pegou, deixou até um canteiro na borda toda do edifício para esse jardim que está em cima transbordar. Então esse verde é percebido por quem passa. Não é um verde que é só para alguns, é para todos. Então eu acho que é um pouco, resume um pouco do que é essa atmosfera do parque, tão livre quanto é o parque do Flamengo, traduzido isso para um empreendimento. Como que a gente deixa essa liberdade e essa apropriação? Eu acho que o pertencimento, o prazer de estar naquele lugar, eu acho que é fundamental hoje para um empreendimento ser de sucesso. Eu acho que é um empreendimento ser 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 um empre